E aí galera do canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, galerinha, uma primeira parte de um vídeozinho, eu vou deixar para vocês aí, já tem muitos, quer dizer, eu já dei uma pesquisada, tem alguns, mas eu vou explicar aqui para vocês o que aconteceu, hoje de manhã eu recebi duas TVs, né, com incidência o cliente chegou e aí me perguntou, Farno, estou com a TV assim, 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 ela estava funcionando normal, ligava e tal, tudo normal, aí de repente ela não liga mais, fica só com a luzinha vermelha ligada, né, do stand-by, a gente tenta ligar, ela vai tentar ligar, ela dá um barulhinho dentro, ele me falou, né, e não liga, não liga nada, certo, não dá mais imagem, dá nada, tá certo, trago para verificar, aí nesse caso galera, o rapaz tinha duas TVs do mesmo jeito, e as duas deram o mesmo problema, uma ele levou para outra pessoa, não vou citar o nome aqui, outro técnico, é outra assistência, não vou citar o nome, não vem ao caso, e a outra ele trouxe para mim, aí a outra lá o cara condenou a placa, né, condenou a placa principal da TV, aí a outra, como ele não tinha levado para ninguém, não, traga para mim que eu vejo, aí você vê se compensa fazer o reparo, trocar a placa, a gente vê, então gente, ele trouxe, no caso ele trouxe uma, e logo em seguida ele foi buscar a outra, porque ele já sentiu que o outro rapaz lá, o outro técnico lá, não tinha, não era, não vou dizer de confiança gente, mas não era assim, ele não sentiu firmeza nas palavras lá do rapaz, né, pouco conhecimento, de tipo de técnico, de pessoa que está começando agora, mas nada que um estudo bom, uma prática, né, uma atenção, então uma dedicação, a gente consegue resolver isso, certo, então gente, ele trouxe, está aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês conferirem o modelo da TV, vamos lá, aqui ó, 47LW5700, são duas gente, já desmontei, porque como ele ficou sem nenhuma para olhar, sem nenhuma para olhar, sem nenhuma para assistir galera, aí eu tive que desmontar logo, desmontei, verifiquei a placa, e aqui gente, ó, aqui a placa dela, né, desmontada, já deixei no ponto, essa daqui eu não tirei, mas a outra que está aqui de trás, gente, ó, está ali, ó, mesminha, certo, mesmo modelo, a mesma coisa, para vocês verem na tampa aqui, ó, está aqui um que eu marquei com dois, só distingui qual é um e qual é a outra, e está aí a outra, aqui não tem marca, não sei, mas é o mesmo modelo galera, é, desmontei aqui, a gente já, a gente não, já sei, também deu uma pesquisada aí, que é só o controlador aqui, né, no caso gente, essa daqui, essa placa aqui, que eu voltei aqui, o dissipador para cá, quando ele trouxe o dia de manhã, foi o que eu fiz, a primeira coisa foi fazer um reflow, eu fiz um reflow, botei ali na minha máquina ali, a minha HRzinha aqui, né, fez um reflow, a TV voltou a funcionar, essa daqui, a outra com o rapaz ainda andou mexendo nos capacitors, eu creio que ele foi mexer em capacitors, perto do, do, aqui ao lado aqui, né, do processador, né, do controlador, ele andou soldando, aí eu não mexi, aí pessoal, dando uma pesquisada aí, na placa, né, que ele, não, vamos ver, quanto é uma placa, beleza, primeira coisa que a gente vai fazer, é procurar no mercado livre, né, que essas coisas a gente acha, para a gente procurar mesmo no mercado livre, voltando aqui para o computador aqui galera, é, estou aqui na minha página do Aliexpress, 610, eu não vou abrir anúncio não, viu galera, do, do, dos vendedores não, beleza, não vou abrir anúncio de vendedor, para não, não ter nenhum problema, beleza, mas eu vou mostrar aqui para vocês, no caso dessa lista aqui, gente, ó, desculpa aí, passei a mão na frente, mas no caso dessa lista aqui, é que eu botei aqui o modelo, modelo, ó, modelinho certinho, beleza, tal, aparece esses três vendedores aqui, gente, 629, 789, 609, beleza, esse vendedor aqui galera, ele já diz aqui ó, nova versão, porém, é, só um minuto, tá chegando um cliente aqui, vamos lá pessoal, continuando aqui, desculpa aí que tinha chegado um cliente, então gente, aqui nesse caso, esses três vendedores aqui, é, em todos os três aqui, quando a gente abriu o anúncio, o que é que acontece, essa aqui já está, placa principal LG, 42LW57, porque aqui está em três modelos, né, na 42, na 47, na 55, nova versão, porém, essas placas eram vendidas para substituir aquela placa lá, que eu mostrei para vocês ali, da TV, ela vinha um controle, vinha um receptorzinho de R, para você fazer lá uma configuração, porque ela não era 100% compatível, galera, apesar dela funcionar no lugar, você instalar ela funcionar, o pessoal disse que era compatível, mas para mim isso não é compatível, compatível quando você tem uma placa da Meme, que você faz só uma alteração de firmware, com que ela vai funcionar lá, né, de boa, beleza, aí sim, essa aqui ela vinha com, para quem sabe, para quem já comprou, instalou essa placa, ela vem um controlezinho, né, por fora, para você controlar, como se fosse ali, você tivesse uma placa diferente ali, dentro da TV, e outro controle, fazendo outro sistema, né, não vinha a função 3D, que essa televisão é 3D, ela tem a função de 3D, apesar de que 3D, né, o pessoal já caiu aí, mais ou menos, no esquecimento, então, galera, os valores aqui, vocês podem ver, o mais barato é 609, quando a gente abre aqui o anúncio, aí ele já fala lá na descrição, pede para você ler a descrição, e fala que não é tão simples de você instalar não, que aqui vai precisar você, talvez, fazer uma atualização de firmware, tem um aqui que o cara faz o procedimento também de atualizar as memórias, fazer uma gravação nas memórias, esse tipo de coisa, que já não é simples de se fazer, ou seja, tem que ter ferramenta adequada, né, tem que ter ferramenta adequada, um gravador, tem que ter o software da TV, né, um software que vá funcionar direitinho, ou então, o próprio software da TV, né, então, isso aí, galera, tudo tem que ver isso aí, provavelmente, o rapaz me falou, que o cara cobrou mil reais para fazer o serviço, ou seja, é até investimento bom, compensa fazer a TV, é uma televisão muito boa, compensa, gente, compensa sim, só que, num momento desse, é caro, né, quando ele trouxe a primeira, que eu fiz o reflow, só no processador lá, ela ainda funcionou durante uns 10 minutos, aí, deu um estralinho, ficou do mesmo jeito, aí ela, você liga, ela está no stand-by lá, você vem aqui, liga no botão, dá a partida, aí ela fica piscando, ela fica só piscando, gente, pulsando, a arma, tudo direitinho, a fonte, aí fica pulsando a luzinha do stand-by, pronto, aí nisso, ela dá uma, dá uma partidazinha lá no relé de novo, um estralinho no relé, desliga e fica de novo, pulsando, certo? Desse jeito, então, quando está desse jeito, gente, provavelmente a unidade aí, o processador, foi para o brejo, né, a gente já sabe, e aí, eu pesquisando aqui, gente, eu já tinha feito uma dessa, fiz uma dessas só, muito tempo, não gravei nenhum vídeo para vocês, porque no tempo ainda não, 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 não tinha YouTube, essas coisas, não, não, eu não participava desses, dos canais assim, digitais, ainda não, ainda até hoje está funcionando lá no cliente, beleza? Então, gente, o que é que eu fiz? Eu analisei, falei para ele, olha, pode ser isso, só isso, a gente tenta botar um processador novo, comprar um original para botar e resolver o seu problema, a não ser que você queira comprar uma placa dessa, a gente tentar instalar, aí eu expliquei para ele dirigir, não, mas qual é a melhor saída? Eu não, eu faço o serviço para você, com a garantia e tudo, né, compra a peça, faço, você só vai pagar se der certo, entendeu? Aí, ele cobre 450 reais por cada TV, por cada serviço, aí, não, está uma maravilha, está bom demais, aí, gente, deixa eu parar aqui de novo, chegou outro cliente, espera aí, continuando aqui, pessoal, vamos lá, vamos tentar fazer esse vídeo com menos de 10 minutos, então, aqui, gente, olha, vamos lá, para técnico, já acostumado a trabalhar, galera, beleza, aí você pode adquirir uma placa dessa, fazer as atualizações, colocar no lugar, né, e provavelmente vai dar certo, entendeu? Vai substituir de boa, porém, tem esses detalhes, de você, às vezes, complicar em uma atualização, que, às vezes, não tem, né, a própria LG, como a televisão é mais antiga, a televisão, agora, quando passa um ano, ou mais de um ano, um pouco, ele já fica querendo não, não mandar atualização, não fazer atualizações das TVs, né, que isso é um absurdo, era para ter atualização até, a TV dar o prego, né, já que a atualização é a melhoria, da firmware, de software, ou melhorar desempenho, ou corrigir alguma coisa, então, era para ter, era de mês em mês, não sei, o quanto antes possível, mas agora ele faz, é, realmente acabar mesmo com tudo, então, galera, eu olhando aqui, falei para ele, não, eu faço 450 cada um, dou a garantia, faço pedido da peça por minha conta, se der certo, beleza, aí, o que foi que eu fiz, galera, é, vim dar uma pesquisada, já vi lá, alguns, tem alguns vídeos, tem uns vários vídeos aí, pessoal fazendo também, e vim dar uma pesquisada, e achei aqui, aonde, aí, no AliExpress, galera, aí, eu já comprei desse vendedor aqui, galera, original, né, 100% original, qualidade, né, beleza, olha o valor, olha o frete, deixa eu dar para vocês verem aí, para pegar mais de perto, pronto, aí, dá para ver direitinho, galera, 38 reais o componente, isso, galera, aqui varia, tem ele mais caro, tem ele 100 reais, tem ele de coisa, que vocês não estão vendo, a marca aqui, porque não pode, né, colocar, eles tiram para não deixar o logo aí, porque a LG é complicado, entendeu, a LG, mas a referência dele é essa mesma, aí, galera, aqui, achei, esse vendedor, tem vários vendedores, certo, tem muitos vendedores, aqui, vendendo o mesmo componente, variando o preço, né, você pode comprar uma peça, duas peças, tem de cinco peças, como eu só vou precisar de duas peças, eu comprei duas peças, inclusive, está aqui na minha lista já, eu já fiz o pedido, e o, o chinês já até mandou, já até enviou já, assim que eu comprei, não demorou, assim, demorou pouco, pouco tempo, foi hoje de manhã, foi, aí, quando, foi daquadinho, recebi já, o comunicado do AliExpress, lá no meu e-mail, que ele já tinha respondido, que ele já tinha enviado o produto, mandou o código e tudo, só não está no correio ainda, porque ele demora realmente, uns dias, para poder entrar no correio aqui no Brasil, então galera, está aqui, quero mostrar para vocês, esse aqui, é o valor da peça, ou seja, eu vou gastei aqui, como eu comprei duas peças, foi, setenta e poucos reais, eu ganhei um descontozinho, que tem, uma moedinha, que eu sempre compro aqui no AliExpress, comprei dois componentes, paguei só, vinte e um reais, e vinte de frete, por esse frete aqui, AliExpress Standard Chip, é um fretezinho do AliExpress, mais rápido, certo? E aí, o que a gente procura aqui, pesquisar, quando vai comprar um componente desse, a loja, né, do produto também aí, e, quem comprou, se alguém do Brasil comprou, e aí, para minha surpresa, esse vendedor aqui, foi o que mais vendeu, e ele só tem, é, é, comentário positivo, muito rápido, já testei, funcionou perfeitamente, né, tem gente que não compra só uma peça, compra três, ó, entendeu? Compra várias peças, né, aí, deixa eu fechar aqui, ver onde é que eu fecho, aqui, pronto, aí do Brasil, olha, muito bom, produto excelente, várias pessoas aqui do Brasil, já compraram, inclusive, gente, compra até para revender, né, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui, bem rapidinho, a referência dele, aqui, ó, pegar aqui, copia, vamos trazer aqui para o mercado livre, deixa eu apagar, deixa eu dar um control V aqui, dá um enter, vamos ver quanto é que está aqui, uma peça dessa, pronto, galera, tá aí, ó, 300 reais, ó, muito bonito, né, aqui é duas peças, pelo menos, mais barato é essa daqui, galera, 159 reais, ó, né, desse modelo aqui que a gente precisa, é, aqui até que, tá no preço, galera, para mim aparece frete grátis, porque eu tenho, aqueles pontinhos lá do mercado livre, né, aí a gente ganha um frete grátis, mas, é, no caso, como aqui, no AliExpress, está compensando, está chegando rápido, ou seja, eu comprei duas peças, duas peças, gente, deixa eu ver quanto foi o valor, 101 reais, e uns quebrados deu, foi 102 reais, 102 reais e alguns centavos, certo, as duas peças, com frete, foi 102 reais, né, aí aqui você compra uma peça por 160, beleza, quando não se tem no outro lugar, é bom a gente coisar, mas, para mim, que eu vou arriscar, né, por minha conta, então, eu achei melhor comprar aqui, certo, estou mostrando aí para vocês, porque se vocês precisarem, e quiserem comprar, faz o cadastro no AliExpress, né, e faz o pedido das suas peças, não tem só isso aqui não, você encontra, é tudo que você imaginar, você encontra, beleza, então gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar por aqui, né, vou só deixar, para quando chegar, os componentes, eu vou fazer lá, vou arrancar, e vou mostrar para vocês, vou botar aqui na segunda parte do vídeo, isso aqui mesmo, foi só mais para informar vocês, se vocês estiverem, na mesma situação, ou pegarem, e quiserem comprar aí, eu vou deixar esse link aqui, aí na descrição do vídeo, para vocês já, clicarem direto, e virem direto para essa loja, se vocês quiserem adquirir o produto, beleza, eu vou ficando por aqui, assim que as peças chegarem, eu faço a segunda parte do vídeo, aí, da TV LG, e da 47LW5700, vamos trocando processador, que a gente trocando só a peça, a gente vai só dar um reset de fábrica, e ela vai vir funcionando normal, beleza, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, aguardem aí a segunda parte, essa é a primeira parte, isso aqui é a dica, só para vocês comprarem mesmo, valeu, até o próximo vídeo galera, se inscreve no canal, e deixa o like, e aí